Oi, essa é a primeira Brutifé, a gente tá um pouquinho assustada com o tamanho da fila, nós estamos indo. Falou aí, Camila. Vamos lá, mostrar um pouquinho. Não entendi nem onde começa, Camila. Tivemos nossa credencial, filho no amigo, dela também. O Brutifes dela está comigo. Entramos, agora a gente vai seguir o mapinha. Olha, tem o Espaço Blogueiras aqui também, ó. Depois a gente vem, vamos pra Vult, vamos pra Vult, vamos achar a Vult. Hoje eu não fiz quase nada aqui na Brutifes, aqui a pouco a gente tem programado, mas a gente tem um vídeo aqui, né? Da Raquel, que vai ter um evento, mas por enquanto eu tô sentada aqui, muito cansada, tem muita gente, muito cheio. E eu tô usando o Wi-Fi de graça que tem aqui, uma beleza correta, apesar de não tá funcionando direito, então agora fica caindo. E eu tô esperando a Camila sair da Taipi, que a gente tava vendo uns penteados lá, mas eu tô esperando. E a Camila não cortamos nada, preso na semana, porque já tá cheio, mas a gente recebeu um convite aqui da INSA, então nós estamos aqui. e eu to esperando as tabuasserinhas, esperando que a família tava deixando pra Truckas. Eu sou a Camila e hoje já estou fazendo um workshop, né? Bem beleza E agora a gente vai começar com a A gente vai ter presente Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas eu acho que é muito sensato Desculpa, vai te ver Essas aqui são as que a gente vai desenhar Então as vezes a gente entrou na fila Não demoramos no Facebook Não, foi rápido A raiz desse tipo Apesar de hoje tá lotada E tem bebidinho Só que Não está bem cheio Olha o meu cabelo Estamos chegando No nosso terceiro dia Que na verdade é um par E vamos ver como está hoje Espero que seja menos cheio que domingo Pelo amor de Deus Nada como um dia após o outro Após a segunda domingo a gente não conseguiu em nada Hoje a gente já chega no horário na noite Vamos entrar aqui na Dylos E tem horário Para a Súria Eu acho que a gente vai conseguir Tudo hoje Tudo certo Que impressos É Tá Que champope Os Empagras De Stabil Depois de muita luta conseguiu sentar. Olha o que acabou de estar mostrando. Ai, que lindo! Dá pra ver. Muito bonito. A gente entrou e a gente acabou de tirar foto do negócio. Que é muito legal. E é muito bonito o sustento, né? É muito bonito. Uma piseira retrátil para as sobrancelhas. Ideal para preencher e frigir as sobrancelhas. Ai, eu já vejo. Que proporciona o iluminado macular ao ser espumado. Eu amo a pு. Eu amo de promoção. ativos dachte Santa Maria. Eu amo. Eu amo de promsized as boas! Agora está a boas de popom. Uma pausa. Tipos para p shock de volta. Deixa eu sentir que score não College. Eu quero que o cara vai. Aê, entramos na voo, finalmente, depois de dias de espera, literalmente, estamos bem felizes agora, pelo quinto dia vai ser uma aula sobre maquiagens, mostra o tanto de coisa que tem, dá uma olhada, hum, que coisa pra caramba, Maravilhoso, olha aquele pincel esponja, o que é isso? Maravilhoso, olha aquele pincel esponja, o que é isso? Maravilhoso, olha aquele pincel esponja, o que é isso? Maravilhoso, olha aquele pincel esponja, o que é isso? 100% né, que exato, tá? Obrigada!